E aí, pessoal! Beleza? Bem-vindo aí ao TUTOR! E hoje eu vou explicar para vocês um pouco melhor essa questão de nuvem do MyFamily Cinema, como funcionam as recargas, os tipos de recarga, os planos que tem a MyFamily Cinema, ok? Eu vou explicar já já. Eu estou usando uma placa de captura externa para capturar tudo o que acontece em tempo real da minha TV. Ou seja, tudo o que está acontecendo na minha TV, eu estou trazendo para cá, para a tela do computador, para o vídeo ficar ainda mais dinâmico. Eu vou minimizar e vou entrar aqui no site, eu já estou no site, aliás, do MyFamily Cinema. Pessoal, primeiramente, antes de falar lá do aplicativo, nós temos que saber o seguinte. A MyFamily Cinema tem alguns tipos de plano. É claro que esses valores aqui podem mudar de hoje para amanhã. Hoje é 14 de 12 de 2019. Veja que o plano mensal é para uma tela apenas. Ele funciona para uma tela simultânea. Ou seja, se você estiver usando o aplicativo no seu smartphone, você não conseguirá assistir ao mesmo tempo na sua TV Box. Ou seja, você deve deslogar do seu smartphone e logar na sua TV Box. Mesma coisa é o plano anual básico, uma tela apenas. Aí começa a melhorar. É um plano padrão. O valor dele hoje, hoje, o valor é esse aqui. Ele é para duas telas. Ou seja, você pode usar ele ao mesmo tempo no seu smartphone e na sua TV Box. E o Premium, que você pode usar em até quatro telas. Quando você compra recarga no site oficial direto, ele não tem conteúdo dublado. Ele permite você utilizar tudo o que tem lá, saber sobre o seu ator favorito, aquela coisa toda. Ver os filmes, porém, legendados. Porque ele é um aplicativo de fora. Então, todos os conteúdos lá estão legendados. Então, pessoal, aqui está. Então, você comprando aqui, você tem todos os benefícios. Tem tudo liberado lá no aplicativo. Porém, o conteúdo dublado, você deve comprar por fora, através de nuvem. Vou abrir aqui. Vou deixar bem maximizado aqui. Há dois tipos de recarga. A recarga pré-paga, que você já compra com nuvem. As nuvens, separadamente, você pode comprar. Depois nós vamos lá, em outro vídeo, comprando em um site terceirizado. Essas nuvens, em tempo real, vou mostrar para você. Vou tentar fazer em live. Aqui eu estou utilizando uma conta pré-paga. Ou seja, ela vai com nome de usuário e senha. ID e senha. Aí, se você tiver uma conta lá, se você já estiver logado no aplicativo, você deve deslogar para logar com isso que você vai comprar. Dependendo do lugar, ela está bem barata. Dependendo do lugar, também ela está bem cara. Você deve saber onde comprar. Aí, o que tem? Está vendo? Recarregar. Ela não recarrega manualmente. Está vendo? A renovação está desativada. Ou seja, você deve comprar uma conta hoje ou outra manhã. Mas você tem a opção de vincular ela ao endereço de e-mail. Ok? Basta clicar seu e-mail aqui, mas você deve ser cadastrado. Ok? Agora, pessoal. Essa conta aqui, ela tem mais uma vantagem. A quantidade de nuvem. A desvantagem dela é que ela não renova automaticamente se você não vincular ela ao endereço de e-mail. Ela, na verdade, tem duas vantagens. A primeira é que você não precisa colocar seu endereço de e-mail. Não precisa colocar cadastro. É só comprar. Pronto. Comprou. Venceu. Mês que vem, você deve comprar outra conta de novo. Não precisa acoplar ela. Aqui estão as nuvens dela. Ela tem essa vantagem também. A questão de nuvem. Está vendo? Ela já vem com nuvem. O único ruim é que você, todo mês, tem que comprar uma conta diferente. Todo mês, deve comprar uma conta diferente. Algumas nuvens dão uma pequena falha. Nuvem, pessoal, para quem não sabe, são onde estão acoplados lá os seus filmes dublados. O seu conteúdo dublado. Olha aqui. Está vendo? Se vocês observarem bem aqui, está vendo lá? Vídeo. Vendo? 6.840. Está acoplado nessa conta. A de cima, 1.000. Está vendo? 13.164. É 13.000. Não é 1.000, não. Isso mesmo. Então, a vantagem de comprar uma conta completa é isso. Você pode fazer igual eu ensinei. Você compra uma conta completa. Vai lá no site e compra apenas a recarga. A recarga do site é apenas um código. É semelhante a recarga da TV. É semelhante esse número que eu vou estar mostrando para vocês agora. Está vendo só? Isso aí é a recarga. Basicamente, a recarga é o código de recarga. Do MyFone Cinema comprando o site oficial. Se você comprar no site oficial, você não receberá o código. Automaticamente, eles já colocam para você. Essa recarga é com os revendedores de fora. Ou seja, a vantagem de comprar no site oficial é isso. Não precisa todo mês ficar colocando o código. Já renova automaticamente para você, desde que você tenha a opção lá, cartão de crédito. Tem essa vantagem também. Você pode comprar a recarga aqui, mas antes você vincula o seu e-mail lá. Se você comprou o nome de usuário e senha, a ID e senha. Uma conta completa, que na verdade é uma conta pré-paga. Eu prefiro, no meu ponto de vista, a opção pré-paga. O MyFone Cinema, ele sempre vem renovando muitos conteúdos. É impressionante. O conteúdo acaba de sair. No outro dia, ele já está no MyFone Cinema. Eu não fico sem esse aplicativo aqui de jeito nenhum. Eu vou colocar uma conta pré-paga. É a que eu mais gosto, como eu falei. Vou sair dessa conta. Já venceu, então não tem utilidade para mim. Já que eu não quero vincular ela ao endereço de e-mail. Aqui está a conta. Está vendo? Aqui está o ID da conta. Embaixo, eu vou colocar a senha. Só um instante aí. Então, pessoal, veja aí que eu já coloquei os dados da conta pré-paga. Agora, eu vou clicar em logar. Vou clicar em entrar. Vamos ver. Pronto. Prontinho. Ali, se você observar bem, está vendo? ID, a nova ID, conta, a nova conta, plano de um mês, vence em 29 dias. Com data de validade até dia 13 de 1 de 2020. Essa é uma conta pré-paga. Todo mês, você precisará comprar ID e senha. Lá no site oficial, a grande vantagem é essa. Você compra e a renovação é automática. Não precisa de todo mês ficar renovando. É muito mais vantagem. O único ruim, você deve comprar as nuvens. Se você gosta de um conteúdo dublado, as nuvens por fora. Mas aí, você tem sempre essa opção em vincular. Você tem sempre a opção em vincular a conta. É uma grande vantagem também. My Family Cinema é um aplicativo único. Um aplicativo único. Então, se você tem um smartphone e gosta de conteúdo, você quer saber um pouco mais sobre aquele diretor, um pouco mais sobre suas estrelas, tá? Você deve ter esse aplicativo instalado aí, tanto na sua TV Box, quanto no seu smartphone. Aconselho demais. É um aplicativo que eu não fico sem ele aqui. Então, é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Eu espero eu ter explicado bem para vocês aí. Eu vou deixar o site oficial do My Family Cinema aí na descrição do vídeo. Você tem que ir lá. Tem que baixar o aplicativo. Ele te dá 30 dias de teste gratuito, tá? Isso mesmo. 30 dias. O único aplicativo da internet te dá 30 dias de teste, ok? Valeu aí. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, caso que ele inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui! Audio Jungle